Quarto de cima 53 Pra você que tá curtindo a gente No Spotify No Deezer, no Apple Podcast A gente também tá no Youtube Se você quiser ver o rostinho da irmã Estamos aí, se você tá no Youtube Então segue o canal, se inscreve E dá uma curtida no vídeo pra ajudar A irmã Ana Paula Neves Ramalho Nome bonito, tudo bom? Graças a Deus Tudo bem, Pedro? Obrigada pelo convite De estar aqui, alegria imensa Poder partilhar um pouquinho das nossas vidas Nossas experiências humanas E de Deus, né? Falar um pouquinho da gente Obrigado pelo convite, viu? Nossa, eu que agradeço, é honra minha E tô feliz de você Ter aceitado o convite E a gente poder conversar um pouco Eu, apesar da gente ter Produzido um álbum seu Que foi o A1 Trono Até te perguntei antes da gravação Porque eu tava na dúvida Que foi uma produção do André, né? E é um álbum ao vivo e tal Eu lembro de ter ouvido Eu não tinha certeza de qual irmã era Por isso que eu fiquei assim Eu te perguntei pra confirmar Mas era esse mesmo Mas eu queria saber um pouco da sua história Como é que começou essa vocação Como é que você percebeu O início, assim, da tua vida de consagração É interessante que, assim A gente não nasce querendo ser freira, né? O povo acha que o povo... Aquela ali já nasceu encomendada Exceto Santa Tereza Eu acho que... Ninguém nasce, né? Santa Tereza, ela não nasceu querendo ser freira também, não Querendo ser missionária, uma coisa assim É, quando ela era criança Ela teve o desejo, né? De ser missionária De pregar, né? Esmouros e morrer mate É, exato E ela, como ela gostava de persuadir, né? Porque ela era uma mulher que tinha um temperamento Um caráter muito preciso, muito forte Então ela convenceu o irmãozinho dela, Rodrigo Vai lá, né? Mas é engraçado que quando Tereza quis entrar no Carmelo Ela entrou por um temor servil Ela entrou porque ela tinha medo do inferno Você acredita, cara? Foi um bom medo, então, né? Então, aí, claro Depois teve a segunda conversão de Tereza, né? Aí por isso que eu brinco Eu sempre falo, né? Que ninguém nasce querendo ser freira Inclusive a irmã Paula, né? Mas há uma predileção Que parte de nosso Senhor Ele que escolhe Eu vos escolhi Como ele diz na palavra E ele é interessante E ele mesmo começa a mostrar isso Pra aqueles que estão atentos à voz de Deus Quantos que são escolhidos Mas não tem essa atenção amorosa Não tem esse respeito de procurar saber de Deus Por isso que eu oriento que a todas as jovens Todos os jovens Mesmo se você se sente vocacionado ao matrimônio Não tem problema nenhum fazer um encontro vocacional Encontro vocacional não significa que você vai ser padre Significa que você quer escutar Deus E escutar Deus pra quê? Pra que ele te mostre o que ele quer Porque parte dele Ele nos criou pra uma finalidade Não só finalidades ontológicas Do ser humano em si Mas finalidades também Do plano dele O que ele quer de mim E foi interessante que na minha vida Na minha vida vocacional Nosso Senhor foi se apresentando Acho que na vida de todos é assim Em partes Ele vai encantando a alma Ele vai fascinando É igual o relacionamento entre homem e mulher Não tem muita diferença Só que é algo no olhar espiritual É, com certeza Se você está interessada em uma pessoa Você vai começar o quê? Se aproximar aos poucos Você não vai chegar e falar Não, eu só quero me fazer com você É Está até assustando É um processo É um processo, né? Pra chegar a essa unidade Comigo a pedagogia de Deus é desse jeito mesmo Ele vai tendo muita paciência Acho que é com todo mundo Mas cada um tem um ritmo, né? E tem gente que se decide de uma vez E não volta mais Mas no meu caso eu sou bem lento Então eu fico namorando a comunidade Shalom E faço parte da comunidade há uns 15 anos Mas eu nunca consagrei Fiquei indo pra lá e pra cá Mas estou bem Pelo menos eu não me afastei da comunidade Estou aqui Mas... Está no caminho Complicado E é no caminho que ele vai se revelando É no caminho que ele vai nos amando Nos curando Nos restaurando Nos fazendo felizes Nos levantando É no caminho O importante é estar no caminho Né? Sim Então está ótimo Mas o meu processo vocacional Ele foi muito interessante Começou depois de uns 13 anos de idade Que foi quando a época da minha conversão Né? Eu sempre fui uma menina Assim, digamos assim Gostava de festas, né? Tinha os meus namoritos Mas já com 12 anos, né? Namorava escondido da minha mãe Olha pra você ver Vê se pode Acho que todo mundo Começa a namorar um pouco escondido Mas aí quando Deus Ele se apresentou a mim Quando eu tinha Meus 13 anos Depois da minha primeira comunhão, né? Foi quando eu comecei a perceber esse amor Aí foi todo um processo Que se eu for contar aqui pra você Rapaz do céu Aí é um processo de conversão Depois de enamoramento E Deus vai te encantando Te fascinando Dando aquelas piscadinhas pra você E falando eu quero você E eu falando não Eu quero casar Tipo assim Eu queria casar Eu queria casar Ter meus barrigudinhos Pra jogar pra cima Eu não tinha esse negócio Entendeu? Mas a sua comunhão Foi com que idade? Eu fiz a primeira comunhão Com 13 anos de idade E aí começou Meu processo de conversão Depois da minha primeira eucaristia Eu comecei a me envolver também Com o grupo de oração E participar dos retiros E ali Nesses momentos de querigma Do amor de Deus Aí a alma é laçada Igual todo mundo, né? A gente passa por esse processo Que a gente fica desconcertado Diante desse amor Que a gente não merece Mas que a gente simplesmente abraça E que nos abraça E aí começou todo o processo De discernimento vocacional Que aí foi toda uma etapa Eu acho curioso Porque tem uma amiga Ela já faleceu tem um tempo Mas uma amiga dos meus pais A Daisy E teve uma época Que ela se sentiu atraída E resolveu ingressar num Eu não sei qual era a ordem Mas ela chegou a mudar de nome Nem todas mudam de nome, né? Não, nem todas Nem todas Tem institutos Congregações Que dão esta opção De trocar o nome, né? A pessoa escolhe o nome Quando ela vai fazer a consagração, né? Que é algo muito significativo, né? O meu instituto, por exemplo Das irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo Nós não mudamos Nós permanecemos Com o nosso nome mesmo De batismo, né? Até porque Ana Paula Como é que é? Neves Ramalho Seria um nome de freira Interessante Se você tivesse escolhido isso Como assim, né? Seria alguma coisa de Jesus Ou do Espírito Santo, né? É Lembra um pouquinho, né? Lembra um pouquinho, né? O Ana significa Cheia de graça, né? A palavra Ana, né? E o Paula O nome da minha filha Aí, ó Cheia da graça, né? Então, e a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a Pequena Cheia De graça, né? E aí Neves Vem Sei lá Vem Vem da Neves Sei lá É, aí são as famílias Deve ser porque eu sou prima Da Elba Ramalho Brincando Deve ser Família portuguesa Você é de onde, irmã? Eu sou capixaba Estado do Espírito Santo Olha, a gente tem muito a ver A minha avó é capixaba E minha bisavó também Eu sou português Então, família portuguesa Estamos tudo muito parecido aí Estamos Você continua morando No Espírito Santo? Não, não Eu moro em São Paulo Tem Tem mais de 16 anos Que eu Desde que ingressou então No Instituto Justamente, justamente Eu morei em Minas Antes, né? Morei em Minas Para estudar Um ano e meio Depois Voltei para a minha casa E fiquei Indo de ônibus Todos os dias Para poder Formar, né? Me formar no ensino médio E me formei Em Minas Então, morei em Minas Um tempo Porque a família do meu pai É de Minas Então, morei na casa De uns tios lá E depois que eu Ingressei no convento Eu vim morar em São Paulo E estou em São Paulo Há 16 Mais de 16 anos Mais de 16 anos Fiz algumas missões fora, né? Fiquei alguns meses só Mas assim, eu cheguei Não posso considerar Morei, né? Fiquei três meses na Espanha Um tempo na França Em Missão, né? Nossa, que interessante Mas sempre volto para São Paulo mesmo Mas engraçado Você sendo capixaba E morando em São Paulo Já tem um tempão Mas você carrega um pouco Do sotaque mineiro Eu percebi assim Desde o início Rapaz do céu Aqui é uma mistureba É porque assim Não é? Mas não tem mesmo? É, eu tenho Tem um pouquinho Quando puxa o mineirês vai Quando puxa o baianês vai também A família da minha mãe É toda baiana A mãinha é baiana, né? Ah E aí Eu cresci com menos carinha, cara Mas você fala mais mineiro Toda vez Então, eu misturo Eu misturo Às vezes eu falo Oxi Às vezes eu falo Eu misturo O meu sotaque é muito misturado E músico Geralmente Pessoa musicista Ele tem uma sensibilidade auditiva Eu acho que de pegar Se a pessoa começa a falar Por exemplo Eu viajo Agora não tanto Mas a gente viajou muito Com o André Cavalcante Aí é muito pesado Renanzinho, Guga É Carregado De repente Quando eu vou perceber Eu tô puxando o X também Eu falei O S também Eu falei Meu Deus Mas o que que tá acontecendo? Aí eu mesmo Entro em crise de identidade Exatamente Não, eu falo com o André Todo dia Às vezes você escuta E reproduz Toda vez que eu falo Com o André No telefone Eu fico assim também Já começa a carregar O carioca E eu sou do Rio Mas eu nem tenho muito Assim, sotaque De carioca É, você tem menos O Cavalcante Ave Maria Nossa É muito Aí pega Então eu misturo muito Mas o sotaque é muito misturado Às vezes eu puxo O R do Paulista Eu puxo o Baiano E puxo o Mineiro Depende do clima Irmã, deixa eu te perguntar Uma coisa Eu fiquei muito curioso Porque então Dos treze Já é uma primeira Ecaristia Tardia Eu fiz com sete Sei lá Sete anos Meio cedo também Mas assim Eu com treze Eu já tinha crismado Eu acho Quatorze Sei lá Não lembro mais Mas eu não sei Assim, claro Tem gente adulta Que é batizada e tal Mas eu acho que Eu não sei se na minha época Eu sou um pouco mais velho Mas era no colégio Então você estava na segunda série Sei lá E já punham a gente Para fazer o catecismo E aí confessa a primeira vez Já vai fazer a primeira Ecaristia Mas então foram seis anos Que você foi percebendo Que Deus te chamava Para uma coisa Especial Eu lembro que eu sempre fiquei Com uma Uma sensação Com onze anos Lá no Maracanãzinho Uma vez teve um desses Encontros enormes Da igreja Eu não sei se era um rebanhão Era uma coisa dessas Assim Do começo dos anos 90 E Eu saí Assim Estava na Na parte de fora E foi comprar uma água Foi ao banheiro Não lembro o que era E aí um seminarista Perguntou para mim Se eu já Se já teve vontade De ingressar no seminário De ser padre E aí eu Meio que Fiquei com medo Na hora Falei Não, não Ele Ah tá Se quiser Me dê um panfleto Eu fiquei com esse negócio Gravado na minha cabeça E guardado A vida toda Eu sempre fiquei na dúvida Será? Mas aí depois Lógico Deus foi me mostrando Um caminho diferente Mas eu acho que também Tem a ver Com a minha identidade De ser vocacionado A um estilo de vida Mais específico Não só como batizado Mas viver numa realidade De vida consagrada Que é a comunidade Shalom E eu nem estou consagrado Mas eu vivo essa realidade Mais próximo Do que outros Então eu meio que me Identifico E compreendo Assim essa sensação Mas como é que foi Mais ou menos esse processo São seis anos aí De discernimento É Seis anos Primeiro que eu Me dediquei Assim A terminar mesmo Os estudos Terminar o Ensino Médico E eu discerni Tudo isso De forma Muito silenciosa Muito silenciosa Então eu não Ficava falando Com um e com o outro Ah eu quero ser freira Ah eu acho que eu vou ser freira Ah eu acho que Jesus Tá me chamando Não Porque às vezes O você externalizar E externalizar De forma indevida Prejudica o processo Do discernimento E graças a Deus Eu tive um pouco Desse discernimento Então eu partilhava Mais com pessoas Que eu saberia Que poderia estar ali Rezando comigo Me orientando De forma adequada Mas foi no silêncio Ali do sacrário Porque Quando Deus começou A cativar O meu coração Eu senti Muito desejo De estar na presença Dele em silêncio Ali né Na igreja Então eu ia pra igreja Praticamente todos os dias E ficava ali com o nosso senhor E ali Ali na Naquele silêncio Naquela presença Diante do sacrário Que eu fui encontrando Realmente Porque o que acontece Havia pessoas Que chegavam pra mim Pedro e falava Por exemplo Teve uma vez Que uma mulher Rezou por mim E nessa oração Ela falou assim Deus me mostra Que a sua vida É uma vida De consagração Que ele quer você Como consagrada dele E é claro Essa mulher Não conhecia Os meus O que estava acontecendo Dentro de mim Então havia sinais externos Né De que Deus Confirmando A chama Que já estava dentro E que muitas vezes Eu sufocava Por quê? Porque a vida religiosa Ela é sobrenatural Porque o natural Deus nos criou Né Homem e mulher Né Para o que? Se unir Né Gerar filhos Isso é o natural Do ser humano Né Natural Digamos Uma realidade Antropológica É inato Antropológica Assim E a vida religiosa Ela é um Você Canalizar Esse Esse seu ser Feminino Ou masculino Para os homens Em Um matrimônio espiritual Então Ele fere um pouco Essa realidade Natural Por isso É uma Uma vida Sobrenatural Né Mas só que A irmã Na Paula Durante Esse processo De 13 Até os 19 Porque eu entrei No convento Quando eu tinha 19 anos Ela enfrentou Vários momentos Em que ela falou Não Isso é coisa Da minha cabeça Não Eu não quero isso Eu quero casar Não Eu não Eu não E aí que tá Só que É Havia em mim Sabe quando você Quer abafar fogo Com gasolina Quanto mais Eu tentava Suprimir Abafar E negar A voz Que estava Latejando Dentro de mim Mais ela aumentava Mais ela crescia Né Então É Não só De sinais externos Mas teve um sinal Que foi marcante Assim Quando eu Eu fui morar Em Minas Já tinha os meus 15 anos Eu sou péssima Pra data Nossa Minha memória É muito ruim Pra isso Você não tem ideia Eu acho que eu já tinha Mais ou menos isso Meus 15 anos E aí Eu conheci Teresinha Santa Teresinha Né Ah pronto Foi a primeira Que eu Primeiro livro Assim de santo Que eu li Né E eu Não foi nem história De uma alma Foi um livro Né Que fala Um pouco Da biografia E a história Da vida dela É Eu nem Nunca mais encontrei Esse livro Acho que já até saiu De linha Nem sei onde achar Um livro fininho Que fala dela Como é que é o nome? Ah Eu acho que é Escritos Autobiografia Não Não é autobiografia Não que ela escreveu Acho que é Ixi cara Eu não vou lembrar O título do livro Eu tenho a imagem Aqui da cor É um livro Com umas listras Um pouco rosa Tinha uma imagem dela Não a foto Mas desenhada Na capa Se eu não me engano Da Paulinas Vou tentar ver se eu acho Esse livro de ainda É manuscritos Autobiográficos Talvez Manuscritos Eu acho que eu achei aqui Histórias de uma alma É isso? Não, não, não Esse não Esse aí foi ela mesmo Que escreveu Esse que eu li Foi alguém que escreveu dela Sobre ela Ah, entendi Entendi Então Eu não lembro o título agora E quando eu li esse livro Eu nem dormia de noite Porque eu fiquei tão encantada Com a vida dela Que despertou dentro de mim Além de vários outros Várias outras emoções de Deus Despertou dentro de mim O desejo de também ser inteiramente de Deus E eu falo Meu Deus Mas é isso mesmo E aí eu fiz uma novena Quando eu acabei de ler o livro Eu comecei uma novena E quando eu comecei a novena Eu falei assim Quando eu acabar de ler o livro Eu vou começar a novena de Santa Terezinha E vou pedir pra ela um sinal Se a minha vida realmente For uma vida de consagração a Deus Se Deus quer a minha vida Que eu receba uma rosa durante a novena Isso Não Novena das rosas Beleza Eu fiz a novena Aí quando chegou No quarto dia da novena Era o dia do meu aniversário Meu aniversário é Todo ano É feriado nacional 15 de novembro Proclamação da República É infalível Nunca fui pra escola Que beleza Deus me ama Nunca me pôr ovo na escola Porque o povo gosta de pôr ovo na escola Na cabeça Não sei se você é dessa época Não, sempre consegui fugir Graças a Deus Fui privada Me cumpria, né? Então O quarto dia da novena Só que não foi nada previsto Foi o quarto dia E caiu no dia do meu aniversário E aí O que aconteceu? O pessoal lá de Minas Do grupo de oração de Minas Lá de Nanuk É a cidade onde eu morei essa época Eles fizeram uma festinha surpresa pra mim A coordenadora lá da renovação carismática A Lucimar Fizeram uma surpresa pra mim Uma festinha surpresa lá na casa dos meus tios Só que ela falou assim Eu esqueci de comprar um presentinho pra Ana Paula, né? E o que que ela fez? Ela lembrou do presente De tentar ver se conseguiu um presente No dia do meu aniversário Dia 15 E o interior fecha tudo Ela falou Lascou Não dá pra comprar mais nada Porque tá tudo Todas as lojas estão fechadas Aí o que que ela fez? Ela andando na rua Indo pra Ela indo pra algum lugar Ela encontrou uma mulher Que vende camisetas estampadas Estampas, né? E ela falou Nossa, que bom te encontrar aqui na rua Isso ela contando depois Que bom te encontrar aqui na rua Eu preciso de uma camiseta Nossa, gente Uma irmã minha vai fazer aniversário hoje Não tenho nada pra dar Vou dar uma camiseta Vamos lá, vamos lá Vamos lá em casa então Vamos lá escolher E aí ela procurou Uma de Nossa Senhora Ou de Jesus Algo assim mais Digamos assim Que todo mundo gosta Nossa Senhora e Jesus Só que não tinha Só tinha de ursinho Ou desmilinguido Baratinha Um monte de coisinha E só tinha uma camiseta religiosa Que era da Santa Teresinha E aí ela falou assim Mas só tem essa Aí ela falou Ih, é Lucimar Eu só tenho essa Então me dá essa Eu não sei se ela gosta desse santo Mas eu vou levar Só tinha essa camiseta Olha só o que Deus fez Não, não Aí é porque ele sabe Que a pessoa aqui é Interessante a história A cabeça aqui é dura Aí o que aconteceu Quando ela estava Ela pegou a camiseta Foi Aí fomos todo mundo Para a missa tarde E aí Quando eu voltasse da missa Seria a surpresa Aí quando eu fui Para a missa de tarde Quando Essa mesma moça Já foi para a missa também De lá já ia Para a casa do meu tio Para fazer a surpresa E quando ela chegou Na igreja Ela sentiu no coração Que Deus falava No coração dela assim Eu quero que você Coloque uma rosa Junto com a camiseta Nossa E aí ela arrancou A rosa do quintal Da igreja mesmo Lá Chegou a rosa Do quintal da igreja E colocou dentro Da camiseta Na caixinha E foi o meu presente De aniversário Nesse dia Aí você morreu, né? Não Aí eu partei, né? É, porque Ai meu Deus Aí eu falei assim Aí quando eu recebi O presente Eu comecei a chorar, né? Porque Poxa Estava acontecendo a festa lá Aí chegou ela Queria dar esse presente Em nome da renovação carismática Para você Não sei É um meio de lembrança Quando eu abri e vi A cara da mulher Com a rosa na frente Aí eu chorei Aí Imagina Aí eu falei Não, é porque a gente Briga com Deus, né? É Não, mais do que Só se a própria santa Aparecesse, né? Para tirar uma rosa Porque Não podia ser mais evidente Que isso, né? Faltar a mulher Aparecer lá E aí eu falei É, Deus O Senhor quer a minha vida, né? Naquela noite Eu não dormi, né? De tão, assim Repleta Da presença de Deus E ao mesmo tempo Temerosa E aí começou Outro processo Que é o processo De discernimento Porque, pra você ver Isso eu contei Essa história Há 15 anos, né? Eu tinha uns 15 e 16 anos Eu entrei só em 19 Então foi todo um processo Acabei os meus estudos É Cheguei até Tentar vestibular, né? Fui morar em Vitória Na capital do Espírito Santo Nessa época Porque eu sou do interior Uma cidade Chamada Ponto Belo Sim Aí, nessa época Eu fui morar em Vitória Pra poder fazer alguns cursos Tal De informática Não sei o que Fiz vestibular pra turismo Passei no vestibular Só que aí ficou aquela crise Entra na faculdade Entra no convento Qual convento Aí foi outro processo De discernimento De onde Deus me queria, né? Porque eu não queria também Ficar pulando de galho em galho Não sou macaco, né? Falei, não, Deus Não sou macaco O Senhor já vai mostrando aí Como é que é Direitinho Pra gente poder É claro Não tô falando isso Desconsiderando As pessoas que às vezes Precisam trocar de locais Cada um tem a sua experiência É claro Mas é Aí, meu irmão Aí é outra Vixe, Maria Aí é a história pra manga Mas é tão legal Que a forma como Deus fala Porque ele põe o desejo E aí aquele desejo te incomoda E não te deixa quieta E você não esquece E daqui a pouco Você vai percebendo Cara, mas será? Eu acho que é isso Que eu quero mesmo Pra minha vida Porque é um troço Assim, pra sempre Então bate essas dúvidas E é isso que eu tô falando Como eu me identifico Porque Aí Deus vendo que eu sou tão teimoso Que o que ele conseguiu foi Então fica aí Então pelo menos você fica por aí Aí eu, como eu sou músico Deus me atraiu através da música E eu fui servindo no Ministério de Música E continuei Daqui a pouco eu me descobri Não, eu posso ser produtor musical católico Que eu já meio que fazia um pouco isso Meio que ensaiado e tal E aí eu fui percebendo Que existia um sentido em tudo que eu vivi Então a nossa história vai fazendo um sentido Depois que você encontra a tua vocação E antes da vocação a coisa fica meio Como você falou Eu ficava pulando pra lá e pra cá O que é que tá acontecendo? Por quê? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada e tal? E depois quando eu entendi Que existe um sentido de tudo Que eu achei que não tinha Minha história toda faz sentido Quando eu encontro a minha vocação É verdade Por falar em música Eu queria saber então Existe, né? Eu já dei uma lidinha Num texto, numa biografia sua E aí diz que você Recebeu o dom do canto Foi uma coisa assim Lá pelos 13 anos Foi isso mesmo? Como é que foi? A Santíssima Virgem Maria Ela Ela Cara, como que eu posso dizer? Falar da presença dela, né? Na minha vida Porque não tem como eu falar do dom Da música sem lembrar dela Inclusive a minha vocação Depois que Quando eu cheguei pra minha mãe Falei assim Mãinha Eu quero ser religiosa E eu já Quando eu falei com a minha mãe Eu já estava No meu interior Já decidida a isso Então foi todo um processo Em silêncio Mesmo Sim E aí Ela Ela me falou algo muito, muito interessante Eu vou chegar aí na sua pergunta Aí você vai entender o porquê que eu tô fazendo essa 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 introdução E aí Olha que interessante Ela Ela me disse assim Minha filha Tem algo que eu queria te dizer Que eu nunca te falei Quando você Quando Estava pra ser Pra você nascer Né? Tinha Vários riscos Né? De vida Você sofreu vários riscos de vida Porque você passou da hora de nascer Você não Ficava na posição certa Pra nascer E aí Os médicos Então de última hora Viu que Já tinha passado muito tempo O líquido já tinha secado Um monte de complicação Tá, tá, tá Vamos ter que fazer cesáreo Que ela não fica Né? A bolsa estourou Mas ela não fica na posição de nascer Aí aplicaram anestesia na minha mãe Pra fazer cesáreo Porém Enquanto aplicou anestesia na minha mãe Nesse período do tempo É como se eu já tivesse Já Ficado na posição de nascer E se fizesse cesáreo Aí me matava Porque eu já estava Na posição de nascer Estava encaixado Aí minha mãe já estava anestesiada Não tinha como mais fazer força Aí Caramba Eu tive que ter É, aí Machucaram bastante ela Né? As enfermeiras tiveram que empurrar Literalmente Né? E tive que ser Né? Puxada mesmo Né? Por fósseis Né? Pra nascer Então eu nasci pretinha Pretinha O médico até brincou Né? Com a minha mãe Falou assim É fia sua mesmo Você pulou a seca É filho de gizão mesmo Porque você pulou a seca Porque essa menina Tá presa Porque eu passei Da hora E já estava realmente Praticamente já Próxima a falecer E nesse embate Nessa situação Toda essa circunstância Mãe me disse que No momento em que ela percebeu Que ela já estava anestesiada Não tinha força mais E que ela viu que realmente Ou ela ou eu Poderíamos morrer Naquele momento Ela pegou e olhou Pro crucifixo Que tinha na parede Na sala Assim Do hospital E ela me consagrou A Nossa Senhora E ela fez uma promessa Ela falou assim Nossa Senhora Se minha filha Ou meu filho Que ela não sabia o que era Sair com vida Ela pertence a ti E o primeiro lugar Que eu vou levá-la Será lá na igrejinha De Nossa Senhora de Fátima Que é uma paróquia Num bairro Que tem lá na minha cidade Uma igreja pequena Tal Primeiro lugar Que ela vai Vai ser lá E lá eu vou Renovar A minha consagração A entrega dela A consagração dela Eu sobrevivi E foi o primeiro lugar Que a minha mãe me levou Pra me entregar A Nossa Senhora Incrível Isso foi mais uma confirmação Da minha vocação Não contei tantos Sinais que tive Mas esse é muito preciso Eu falar Pra ligar com essa parte Da música Porque Inclusive, Pedro Quando minha mãe Tava com cinco meses De gravidez Comigo lá na barriga Ela sofreu um acidente De carro Gravíssimo Veio até uma pessoa Falecer nesse acidente De carro E Nossa Senhora Eu não tenho dúvida Me protegeu ali Junto com a minha mãe Então eu percebo Esse carinho Né? Esse fósseps Que me puxou Eu acredito Que foi a própria mão De Nossa Senhora Que me traz Falando Eu quero a tua vida Vem Eu quero você Né? O dom da música Ele Ele é Ele é a mesma coisa Na minha vida Quando eu comecei A tocar violão Com os meus 14 anos 13, 14 anos Por aí 5 Meu pai toca violão Né? Então Eu ficava olhando Ele tocar E ficava lá Tentando ajudar Batendo a colherzinha Do lado Ai Minha mãe gosta de cantar Cantava na igreja Então eu ordei isso Dos meus pais Nessa parte musical Então não tem como Falar também Que foi só somente Um Um Faz demais Não Mas olha que interessante Eu aprendi a tocar violão Fazer umas notinhas Só que eu não sabia Cantar de jeito nenhum Tentava de várias formas A menina que começou A me ensinar A minha amiga Cristiane Ela conta até hoje Ela conta É até engraçado Ela fala assim Né? Que quando Acabava a aula de violão Que eu tentava tocar E cantar lá pra ela Asquelas musiquinhas Dó Lá menor Ré menor Sol Né? A sequenciazinha É a sequenciazinha E eu tentava cantar Uma musiquinha Em cima disso aí Meu Deus do céu Beleza Acabava a aula Eu ia embora Aí ela falava Que a mãe dela Falava assim Te amo Te amo Do céu É sem beijar Não Você faz isso A gente conta isso Depois a gente dá A risada Você não vai vingar não Mas aí Olha que interessante Se eu botasse Um CD lá Pra tocar Eu não conseguia Nem entrar Naquele tom lá Eu não tinha Minha cabeça Não entrava Como é que pode Né gente? E aí eu já fazia Umas notinhas A minha catequista Pra você ter ideia Eu comecei Tocar na Na minha catequese Lá Nos 13 anos de idade Batei o violãozinho E tentava cantar Alguma coisinha Nas minhas catequese Só que era tão ruim Tão ruim Tão ruim Que a minha catequista Ensaiou várias vezes Pra pedir pra eu parar Só que ela não teve coragem Não, eu não vou fazer isso Mas depois Só depois Ela me contou isso Então as pessoas Que fizeram parte Da minha infância Podem testemunhar isso Com muito mais precisão Do que eu De que era muito ruim E eu nunca Nessa época A aula de canto Essas coisas assim Não tinha muito Fazer lá na minha região Aí o que que eu fiz Eu tinha muita vontade De ajudar De cantar De ajudar Na igreja E aí eu consagrei Minha voz Eu consagrei E eu pedi Num ato muito profundo Ali De submissão A Nossa Senhora Nossa Senhora Canta Canta pra mim Me ajuda a cantar Então o que eu brinco Com ela hoje Quando eu desafino É porque ela passou A bola pra mim Quem voltou É eu mesmo Aí é eu Quando afino É porque ela Tá dando a força Se ela é impecável Aí qualquer erro Não é desafinar Não, não tem como Falar isso aí Não Eu sei Parabéns Então Depois que eu consagrei Minha voz A Nossa Senhora Eu não sei dizer Quando nem como Eu já estava me vendo Cantar em alguns eventos Mediocese Né E hoje eu canto Quando eu vim pro convento Cara, eu larguei Meu violãozinho em casa Era um tonantezinho Véi O áudio tá beleza aí, né Não, tá tranquilo agora Era um tonante Um violão tonante Bem 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 rústicozinho Sabe Sem elétrico nem nada Aí depois eu ganhei Um elétricozinho Só que quando eu vim pro convento Eu falei Eu quero ser religiosa Eu não quero mexer Com esse negócio de música, não Primeiro porque Eu não sou musicista, né Eu vim pra ser freira Eu vim pra ser Pra ser Esposa de Nosso Senhor E viver a vida fraterna Como E eu escondi Eu cheguei até Omiti Aqui no convento Que eu Tocava um pouquinho De violão E cantava, né Já tinha Cantava um pouquinho, né E aí depois que as irmãs Descobriram Meu Deus Aí pronto Aí elas começaram Pra me pedir, né Quer dizer que você tá aqui Esse tempo todo E nunca falou Que sabia É, é, eu digo E aí outras tentavam tocar Outras que eram Um pouquinho piores do que eu, né Estavam passando Aperto lá Suando, né No grupo lá De aspirante Porque a gente Quando a gente entra A gente é aspirante, né Tem todas as etapas E uns lá tocando Eu me lembro A Kátia A Kátia lá Tocando lá Não sei o que Não sei o que Tentando Eu falava Meu Deus Aí depois eu falei Sim, irmã Eu posso ajudar Tal, né Porque aí Aí elas viram Que eu sabia tocar E cantar um pouquinho, né Aí depois eu fui tentando Me aperfeiçoar Mas é assim Hoje, irmã Na Paula Olhando pra mim Sinceramente falando Hoje eu canto, né Sou uma cantora Hoje no meio católico Porém É claro Eu não posso dizer assim Não Como profissional No sentido assim Ah, eu me profissionalizei nisso Eu estudei isso Eu sou perita nisso Eu me considero uma religiosa Mas quem tem Nossa Senhora Tá cantando no teu lugar Precisa estudar o que, gente? Precisa estudar mais nada É, então Deixa ela cantar por você mesmo Mas ela Mas ela é mestra Você sabia Perfeito louvor, né Uma vez eu falei pra ela Isso aí também Que você falou pra mim Eu falei assim Nossa Senhora Eu não sei fazer uns melismas Legal Eu não sei fazer uns negócios Legal de técnica, não Esses drives legal aí Nossa Senhora Essas partezinhas A senhora podia dar uma força, né Mas ela é mestra, né Nossa Senhora É formadora Educadora, né Ela fala assim Mas e o teu esforço, né É E a tua parte, né Então ela não Ela dá Mas ela dá Até um certo ponto De você Tipo assim Sabe a mãe que Que dá pra incentivar Eu percebi o meu dom De cantar muito assim Porque eu não sou uma cantora completa Mas eu também Não desconsidero Que foi um dom Que ela Que por intermédio dela Eu ganhei Não tem como Desconsiderar isso É, eu acho curioso Esse processo Eu percebo muito isso E hoje eu estou aí cantando Desafio Que é uma beleza Mas eu acho que Como a gente estava falando No começo sobre O que é natural E o que é sobrenatural Porque Nós somos seres naturais Mas temos Pela graça de Deus Um contato direto Com a graça Que é sobrenatural Então O que eu acredito E posso estar enganado E me corrija É que a gente já nasce Com os dons Entendeu E a gente Vai no decorrer da vida Descobrindo E desejando E de repente Se enxerga E diz Mas eu não Até chega a dizer Como você disse Não, mas eu não tenho dom Me dá E eu acho que No decorrer da vida O que Deus faz Por intermédio dos santos E de Nossa Senhora Viabilizar O aflorar Do dom Que já é Inato Você já nasceu Com esse dom Você já foi descobrindo Como funcionar Com ele E é lógico Que podem existir Milagres E exceções Que Mas assim Eu acredito Que Deus já tenha dado Para você E para todo mundo Na concepção Que parte dele Isso aí não tem como Isso aí é Toda dádiva Parte dele E aí ela diz Para você E a tua parte E o teu esforço É justamente porque O tanto que você desenvolver Você vai Aflorando Aquilo que já existe Em você Aprimorar o dom Que é Que Deus dá Justamente Aprimorar o dom Que Deus dá Tem gente que tem uma Parece que Deus vai lá E dá um pouquinho mais Porque tem uma facilidade Tem outros que tem mais Não é Ele dá um montinho Para um Um montão para o outro Mas esse um Que ganhou um montinho Ganhou um montão De outras coisas Que esse cara Não tem Então assim Justamente A distribuição não é igual Justamente Justamente para a gente Saber partilhar Para a gente saber Admirar o outro Acolher o outro Se ajudar Reconhecer que somos Dependentes E aí a gente vai Se unindo Cada vez mais Você sabe Tem um pianista Acho que você conhece O Arthur Moreira Lima Que é conhecido Pianista erudito No Brasil E uma vez Eu estava observando Ele tocar Ele é Eu acho que gênio Não é a palavra Que define É outra É uma cima Que aí quando inventarem Alguém me conta Mas é Só que ele tocando É Só que ele tocando o piano Dá uma tristezinha Às vezes Dá vontade de desistir Dá vontade de desistir Mas aí Eu observando ele tocar Eu pensei o seguinte O Vendor Ele entra Como se fosse Uma atenção de túnel Ele fica tão Tão focado E ele tem uma inteligência Tão genial Para aquilo Que ele chega a babar Meu Deus Então eu imagino Não o conheço pessoalmente Que ele deva ser Uma pessoa dificílima De lidar Socialmente Então você vê Deus deu um zilhão De níveis De dom Para a música E deve ter Dado pouco Para outros Outras coisas Outras habilidades Vai saber É o desenho De cada um E cada um E tem um porquê Nosso Senhor sabe O porquê de cada coisa É por isso que Eu escrevi um livro Que fala justamente Sobre o ser humano Esse ser imprevisível Porque Deus nos criou Assim O nosso criador É imprevisível É movimento É dinâmica Ele está sempre É o ser Não se perde em essência Mas ao mesmo tempo Sempre ali Em atitude Em progresso É interessante E é interessante Porque cada um Deus dá dons Para finalidades Mesmo Para finalidades Exato E tem Por exemplo Nós temos irmãs aqui Que se você pedir Para ela Para pregar Diante de uma assembleia Ela Meu Deus do céu A dificuldade Ela chega lá Acho que fala Só cinco minutos E sai correndo Mas Esta mesma irmã Ela tem uma pastoral Muito forte Em Por exemplo Aconselhamento Exato Olhar no olho De um ali E falar Olha Meu irmão É isso É isso É isso É isso Que talvez Aquele que prega Para uma assembleia Não consegue lidar Com esse aqui Exato A sensibilidade E nenhum é maior Nem menor Por isso Que o valor Não está no que fazer No fazer em si Mas em como fazer Na intenção No amor Com que se faz Por isso Que Santa Terezinha E São João da Cruz Eles são felizes Em dizer Que o valor Mais vale Um pequeno ato De puro amor Do que mil obras Sem amor Então São os mistérios De Deus Às vezes Ele pode dar Às vezes É dar muito Para muita gente Tem gente Que eu vejo tocar Também Não Eu É mais a cantar Porque eu não sou assim Violão Eu toco um pouco De violão Mas eu também Não é aquela Mas a parte do canto Me chama mais atenção Porque é algo Que eu me evidencio Um pouco mais Então quando você Vê uma pessoa Cantar assim Monstrosamente Você fala Meu Deus do céu Eu vou mesmo cantar Chorei Eu chorei Eu chorei Eu falei assim Oh Jesus Me dá graça De um dia Fazer um pouquinho Essas coisas Sim Acredito Para agradar a ti Para ficar bonito E quanta gente Quer fazer o que você faz Então É ponto de vista Exatamente E outros Já admiram a Irmã Paula Naquilo No meu limite Mas que para outros Então a gente fica focado Sempre a gama do outro é mais verde A gente fica focado naquilo que a gente não faz É interessante como a gente É impressionante É insatisfeito Isso tem um lado bom Isso tem um lado bom Pedro E um lado ruim É o lado bom é esse É que nós vamos sempre Certificando que nós somos incompletos Incompletos Inconclusos E o ser humano Ele é o único ser Que precisa de cuidado Até o final Até o tipo Suspirar Você precisa de alguém Para cuidar de você Esse ser Então muitas vezes A grama do outro ser verde Às vezes Não tem um problema em si O problema é se Quando eu olho para a grama do outro Se isso me entristece E me faz paralisar Ou se eu olho para a grama do outro E falo Nossa, poxa vida Eu posso melhorar Eu consigo ser um pouquinho melhor E se alegrar com a grama do outro Se alegrar com a grama verde do outro E falar Nossa, que bacana Eu acho que Tem um lado bom e um lado ruim Depende de como a gente lida com isso No interior Mas que sempre a grama do outro Chama mais atenção Do que a nossa Exatamente Mas isso é a natureza Eu acho que também tem a ver com o seguinte A gente sempre tem a capacidade De desenvolver Várias coisas Só que tem certas coisas Que foi como você falou Cada dom tem um propósito Tem uma missão a cumprir E tem umas coisas Que a gente não tem como um talento Um dom A gente tem a capacidade humana De ir lá explorar Então Aquele pregador Que é maravilhoso Para falar para centenas de pessoas Não tem aquela sensibilidade No diálogo um a um Para enxergar E para ter uma emoção E analisar uma coisa Por exemplo Eu jamais Poderia jogar basquete Como o Michael Jordan Primeiro que eu não tenho nem altura Jamais poderia correr Como o Sam Bolt Ou nadar Como o Michael Phelps Porque a própria Estrutura corporal Desses seres humanos É diferente Eu não tenho como chegar lá Eu posso tentar nadar Tentar correr Tentar jogar basquete Vou ficar bom Dentro do meu limite Então música é a mesma coisa A gente não tem que pensar Que todo mundo É capaz de ser Que nem fulano de tal A gente tem que ser a gente A gente tem que desenvolver Aquilo que Deus deu para a gente E exercitar a maturidade E a gratidão Porque a gente é o que a gente é Porque Deus fez assim Quem somos nós Para dizer que a gente não é Aquilo que Deus quis Que a gente fosse Então É para a gente aprender A se alegrar Com o que a gente tem Com o que a gente é Você falou uma palavra mágica Que é a gratidão A gratidão Ela deve Ela deve Permear Todos os nossos atos É Estar aqui Por gratidão Ver O que Deus me convida A fazer Eu tenho aprendido muito isso Como gratidão Não como peso Mas como gratidão Porque senão A gente começa A perder mesmo O foco Até mesmo Das nossas metas Nossa Eu quero ser Uma cantora melhor Mas eu quero ser Uma cantora melhor Por que? Eu preciso me perguntar Exato Eu preciso Mas por que? Porque eu quero que a minha vida Seja mais gratidão a Deus Eu quero Deus merece o melhor de mim Então cultivar em nosso interior Também Essas metas sadias Essas intenções sadias Isso Isso Nos faz avançar Demais É É muito interessante A gente tem que fazer a memória E pensar Quem eu sou e por que? Quem eu sou e por que Que eu estou querendo isso? Se é só um desejo de sucesso Ou não Eu quero ser o melhor Que eu posso ser Que aí é outra história Justamente Porque senão você se frustra Que você para em você mesmo É um antropocentrismo O homem no centro Bom nome Quando as nossas metas Elas param em nós mesmas Elas geram satisfações periódicas Não permanentes Quando as nossas metas Atravessa a gente E diz algo, né? Que transcende Aí sim Porque o transcendente Ele é permanente Eu vou ser uma linguagem Um pouco filosófica Mas dá pra galera Que vai acompanhar Entender, né? Porque se Ah, eu quero ser um bom músico Porque eu quero aparecer Eu quero me sentir bem Tá, tá, tá Chega uma hora Você vê tantos bons músicos aí Que se jogaram nas drogas Que se lançaram Por exemplo, assim Eu posso citar um exemplo aqui É claro Eu não conheço a fundo, né? O coração Por exemplo, da Whitney A Whitney Houston Sim É a melhor cantora De todos os tempos Com certeza Pra mim é a maior De todos os tempos Não tem Quem? Não tem Hoje você vê Outras americanas Assim, que realmente São muito tops Como a Jessie J Como Nossa, falou certo A Tori Kelly Nossa, a Tori Kelly É, fora do normal Pegou no top 3 Aí agora Mas você olha Pra um Whitney Houston Eu tô falando De referência musical, né? Falando aqui De questão de Aí você fala Pra uma mulher Uma mulher que tinha Digamos assim Satisfatoriamente Como cantora Ela era impecável Ela era impecável Ela era impecável E ela quebrou Barreiras Ela explorou Áreas musicais Que nunca tinham sido Não É o que você falou Não existe igual A diva É impressionante E no fim da carreira Deteriorada Com a voz Estragada E com o corpo E a afeição Sofrida Ela e o marido dela Que também era um cantor De uma banda New Edition Eu acho O Bobby Brown E aí Eu não sei quem levou quem Também não interessa Pra esse mundo Aí entra vários fatores A gente não pode ser tão passativo De falar assim Nossa Ela não Não encontrou Uma meta além Dela mesma Não é isso que eu estou querendo dizer Sim Eu estou querendo dizer Que o talento em si Ele não é suficiente Pra te dar uma satisfação interior Ele precisa ter algo mais Né? É essa a mensagem Que eu acho que é importante A gente saber Quem quer ser músico Quem quer cantar Quem quer tocar Sobretudo, né? Na parte pra Deus Né? Tem que buscar esse algo mais Essa palavra que você falou Gratidão Sim Aprefeiçoar pra ser mais gratidão a Deus Por tudo que ele me dá E servir a igreja Servir os irmãos, né? Eu O Jay-Z Que é um músico muito conhecido também Rapper, né? Que é a marido da Beyoncé Ele Uma vez eu ouvi ele dizer uma coisa Que até me deu uma Um alívio, assim Porque ele é um cara Que supostamente é envolvido com coisas Tipo Illuminati e tal Não sei, dizem, né? Porque tem essas teorias Na internet Mais uma vez ele falou uma coisa Que eu achei incrível Porque No status que ele tá, né? De Sucesso na carreira Ele falou Cara, se você tá querendo buscar Fama E dinheiro Achando que você vai ser feliz Eu já tô dizendo pra você Desiste Porque eu cheguei E não tem Entendeu? Você não é feliz Porque você conseguiu isso, não Então Segue a tua vida E encontra felicidade Na tua família Nas pequenas coisas E eu achei tão bonito Um cara Na reposição dele Que nem é cristão Entendeu? Mas assim E ter essa clareza E ter essa clareza Deve ter ajudado muita gente E o engraçado é que Se a gente quer sucesso e fama Já na música católica Já tá no lugar errado Aqui é lugar de oferta Sacrifício Purificação Muito serviço Pouco dinheiro E um ou outro Tem uma situação Financeira melhor Mas a questão não é essa Aqui a gente tá Pra servir a Deus E seguir nesse caminho E fala em oferta Tá travando aí? Ou tá ouvindo? Tô te ouvindo bem Ótimo O que é que você pode dizer? Eu acho que com certeza Você tem uma vida muito feliz No Instituto Mas eu queria saber Quais são as principais Dificuldades Que alguém que leva A sua vida Tem No dia a dia? Literalmente Vencer-se a si mesmo Vencer-se O grande mal do ser humano Acredito que é Alimentar o ego Por exemplo As pessoas Tem gente que acha Que freira é anjo Parece um pouco com maçã As mais importantes Então assim Nós somos mulheres Nós religiosos Somos mulheres Com defeitos Com temperamentos Com inclinações Propensões A todos os males Que todos os seres humanos Têm Em todos os sentidos Não falo só No âmbito de sexualidade Que é um termo Às vezes Que as pessoas Usam muito Como pejorativo Mas em todos os sentidos Claro Então A maior dificuldade Hoje Da vida Do ser religioso Em si Eu posso considerar Como a maior dificuldade De todo cristão batizado Que é vencer-se a si mesmo Que é esse Possuir-se No sentido De De viver Um autoconhecimento Profundo E a partir desse autoconhecimento Você ter essa liberdade Interior De saber se relacionar Numa vida fraterna Não é? Por exemplo Temos santos Se eu não me engano São Máximo Que diz Ai meu Deus Esqueci o nome do santo Aqui agora Que fala assim A vida fraterna É a máxima penitência E tem outros santos Que por exemplo Devia sofrer ele Rapaz de ver nada Mas eu entendo Por que que ele diz isso Porque quando você Está em comunidade O ser do outro Te molda também Te lapida também Então a vida fraterna Ela é um processo De lapidação Porque ali São pessoas que Tipo assim Você escolheu A sua esposa Certo? É E ela escolheu você E eu sou moldado Diariamente Então Imagine Vocês que escolheram Um ao outro Já vê que Muitas vezes Tem que haver Renúncia Para haver unidade Tem que haver Né? Há essa purificação Há essa lapidação Tem que ter Se não funciona Não é? Agora você imagina A vida religiosa Onde eu não escolhi As irmãs Que eu moro É Foi Deus Escolheu a vida E pronto Então Deus escolheu Cada uma Então não foram pessoas Que eu escolhi Para morar E eu estou aqui Hoje por exemplo Eu moro aqui em São Paulo Moro aqui na Casa Geral Junto com o Conselho Mas eu posso ser enviada Para uma comunidade Lá na Espanha Ou na França Ou na Itália E morar com outras irmãs E trocar uma irmã aqui Outra ali Porque a gente Né? Pode ter transferências Então assim Então a vida religiosa Ela perde de você Essa liberdade De você Ser Para o outro Mesmo que se o outro Não for Não for Para você Por exemplo Por exemplo Santa Terezinha Que viveu muito isso Ah Se você pegar A galera do Carmela E Terezinha Meu Deus Falar Falar de TT Ela tinha dificuldade Com as irmãs E ela narra isso Na História de uma Alma Né? Tinha uma irmãzinha Que ela tinha Uma grande dificuldade De relacionar Isso é normal No processo Ser humano Empatia, né? Essa empatia Que você sente E antipatia Por outro Isso é normal Sim Isso é muito normal Então essa liberdade Interior que Terezinha tinha De sorrir sempre Para essa irmã Mesmo quando ela queria Passar a volta E dar a volta Em outro corredor Que ela narra Para não precisar Encontrar a bendita Imagina No final da vida O pessoal vai descobrir Então não é só depois, né? Vencia-se assim mesmo E sempre sorria, né? A vontade que ela tinha Era de fazer uma cara feia, né? Ou de dar um chucavanto Na freira, né? Falar Você não se enxerga Você está agindo assim? Mas ela apenas sorria Por quê? Porque ela procurava Ver Jesus Por detrás Daqueles defeitos Daquelas Daquelas situações E isso Isso é muito Isso justifica muito Porque assim As dificuldades hoje Na vida religiosa Dom João avisa Ele Quando ele prega Não lembro agora Quando ele foi Que ele pregou Para os consagrados Quando ele veio aqui no Brasil Ele falou assim Que hoje A maior Parte de existência Na vida consagrada É por conta de vida fraterna São pessoas que não conseguem Conviver com as outras Ou seja Aí Aí Pede para sair Aí tem gente que pensa Ah, não é Porque a freira Está querendo casar, né? A freira Está sendo tentada Lá Na castidade Eu acho que É a menor Das dificuldades hoje E às vezes a maior Então Tem gente Que chega para mim E fala assim Nossa Mas você não tem vontade De ter relação sexual? Você não Você não tem vontade É sério que te perguntam isso? Ah, rapaz do céu Meu Deus Cara de pau total Você passa por cada coisa Só Jesus na causa E aí? Tem gente que chega Não, aí Não, aí tem gente Que pergunta assim Você não tem vontade, né? Aí eu viro para essa pessoa E falo assim Meu filho Toca aqui em mim Eu sou humana Igual você Igual Toda a minha feminilidade É claro Você não sofre de doença nenhuma Então Naturalmente Se eu falava, né? Eu seria um anjo, né? Ou então Um extraterrestre, né? Só que as pessoas Não entendem Que isso Deve ser canalizado Por uma opção fundamental Que eu fiz Então É uma dificuldade? Podemos sim Colocar como uma dificuldade Ok Mas não determina É o que precisa ser vencido É Mas às vezes A maior dificuldade É se conhecer-se A maior dificuldade Da irmã Paula Hoje Como religiosa É conhecer-se Conhecer-se Para possuir-se Porque aquele Que não se possui Não sabe se dar ao outro Não sabe servir As suas irmãs de comunidade Não sabe servir Aqueles que estão fora Esperando Então eu acho que Essa seria, né? Morrer para a vontade própria Que não é fácil Ah, porque eu queria fazer aquilo Não, mas você vai ter que fazer aquilo Ah, isso Tem que obedecer Né? O voto de obediência Né? Então tem esses três votos Né? Obediência, castidade E pobreza Né? Pobreza é viver daquilo que realmente nós Precisamos, né? Não é viver uma vida de miséria Né? Mas é viver da providência de Deus Então eu acho que seriam mais ou menos Essas dificuldades, né? Vencer-se a si mesmo para poder se dar, né? Eu falo isso muito no meu livro, né? Esse, um pouco desse autoconhecimento também É bem bacana Interessante Estou aprendendo E na tua realidade Não tem a clausura Algumas irmãs tem em outras instituições, né? Não, no nosso instituto, assim, né? Nossa fundadora, ela começou com as irmãs que têm essa vida contemplativa na ação Por isso que o nosso carisma é contemplar para evangelizar Então são esses dois pilares Até porque não tem como uma evangelização se sustentar De forma eficaz Se a alma não está mergulhada em Deus Bebemos da fonte para... Justo Bebemos da fonte do Carmelo, né? Olhando para essa nova evangelização Que é pelos dons do Espírito Santo Porque temos um pouco essa identidade dos dons do Espírito De evangelizar de forma carismática Enfim, né? Pregação, música Mas é interessante, então, entender, tipo Nós saímos para evangelizar Porém, no nosso instituto Nós temos casas em que as irmãs, elas não saem Elas não assumem trabalho apostólico Melhor dizendo assim Elas podem sair para fazer alguma coisa Alguma compra, é um médico Mas elas não assumem pastorais Porque elas têm esse ensejo pela vida mais contemplativa Oracional, modificada ali Em oração Tem todo o significado aqui, né? Que a gente não sei se caberia contar Todo esse significado da vida de clausura Sim Mas no nosso... Porque tem as irmãs, Carmelo Nós somos agregadas à ordem do Carmelo, né? Sim Nós não somos a ordem do Carmelo Nós somos carmelitas, mensageiros do Espírito Santo Então, dentro do nosso carisma Nós temos irmãs que saem com essa vida apostólica Mas dentro da nossa comunidade, por exemplo Nós valorizamos o silêncio Então nós temos só os horários de conversa Que é dois horários no dia Então... Então hoje você está falando que você está acabando comigo aqui É que eu estou num momento aqui apostólico, né? Não, com certeza, estou brincando Mas é o dia que você está falando mais Depende Não acho que quando você sai em missão para fazer show e tal É lógico que... Não, aí não tem como, né? Final de semana quando eu estou em missão Não tem como Mas quando estou em casa, né? Quando estamos em casa A gente prioriza muito o silêncio em si, né? E eu vou te dizer Para quem imagina que seja, assim, um horror É até um livro que me inspirou muito Foi um que o Nicodemus Costa me deu Que fala dos postinhas Que são essas casas Acho que é na Rússia Que o pessoal se afasta Vai para fora da cidade Dentro de um... Lugares, assim, tipo florestas Aí tem uma cabaninha que não tem nada Só uma cama, uma mesa, uma bíblia A pessoa tem um pão, uma água e fica Mas é porque Deus chama Certas pessoas Para... Para esse tipo de realidade Afastada, enclausurada Para poder interceder pela humanidade e tal E naturalmente Essas pessoas têm esse desejo Não é uma coisa que a pessoa tem que lutar contra Lutar contra E Deus dá para cada um também Um chamado e um desejo, né? De viver aquilo, né? É porque quando a gente olha de fora Tem gente que fala assim Meu Deus do céu Como é que a casa mulher aguenta Ficar trancada lá dentro, né? Como se fosse um peso Porque a pessoa, ela está olhando A partir de si De si Justamente João da Cruz, ele disse Que nós julgamos o outro A partir de nós É, claro Aí você julga, né? Você não vai entender, né? Isso Aí nós não procuramos entender Porque julgamos a partir de nós Porém, quando você se... Por exemplo, você pergunta para uma monja de clausura Para elas é mortificação sair Lá dentro Exatamente Isso que eu ia falar Existe uma liberdade da alma Daquelas mulheres Que muitas vezes Aqueles que estão aí soltos Andando para lá e para cá Estão muito mais enclausurados no interior Do que é Conseguem entender que Conseguem entender que Sim E ao mesmo tempo Na tua realidade de cantora Artista Profissional E evangelizadora Nesse meio Muitas vezes Passa por mortificações Até no palco Onde você talvez Não quisesse estar Ou não pudesse Ou não estivesse tão bem Naquele dia, né? Então As pessoas falam assim Ah, mas tem que viver o escondimento E muitas vezes O escondimento do artista Passa pelo processo todo De ter que estar ali Em nome Da evangelização E por amor a Deus, né? Sim, sim É E eu Eu tenho uma Eu cheguei a uma Uma certa Conclusão De que O evangelizar Ele custa, sim, né? Ele tem um custo E eu acho que O dia que não custar mais Eu acho que ele não Não gerará frutos Exato E me custa sair De casa Pra Pra ter que Eu falo um custo No sentido de que Não é porque eu não amo Também essa vida apostólica Eu tenho uma paixão Apostólica Eu Eu gosto de estar ali É Cantando Evangelizando, né? Mas se você Falar assim Te custa 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 Eu quero ficar em casa Com as minhas irmãs, né? Às vezes Eu tenho E o coração que quer Estar ali Contemplando em casa E vivendo a vida comunitária Mas tem que viajar lá Pra não sei aonde Tem que viajar lá Que Deus está chamando Sim, sim Mas a gente só não pode confundir O custo com a ingratidão Como a gente falava antes, né? Porque me custa Eu serei ingrata Não Pelo contrário Aí sim que eu consigo Transformar isso Em mais graça ainda Em mais gratidão ainda Em mais alegria Em poder ofertar Olha que interessante Se me custa Então mais alegria Eu terei Em ofertar isso A Jesus Né? E mais frutuosa Será a minha missão Mais frutuosa Será a minha missão Ao mesmo tempo Que se você Não saísse de casa O teu coração Ia ficar dizendo Mas Deus Me chama a sair E também ia Te custar Não ter ido Então Deus faz essas coisas mesmo Pregar a vontade de Deus Não te traz paz Exatamente Como eu sou Eu sou muito feliz Custa mais dar paz, né? Exato Eu tô com a minha família E eu sei Que eu tenho um chamado A ir trabalhar A viajar Porque eu moro em Fortaleza E meu estúdio é no Rio E eu tenho que viajar Pro Rio Pra produzir as coisas Pra trabalhar Então Enquanto eu não vou E eu sei que eu tenho que ir Eu sinto esse Essa inquietação Ao mesmo tempo Que no dia Que eu vou viajar Eu já tô com Saudade de ficar em casa Porque Eu também tenho A minha realidade O meu matrimônio A minha família Os meus filhos Então Fica aquela Aquela coisa Que o coração Fica assim pra ir Então Quero ir pra lá Quero ir pra cá Mas é missão, né? E fala aí em missão Você disse que morou Na França E na Espanha Qual foi o melhor? Qual foi o lugar melhor? Espanha ou França? Eita, cara Ai, meu Deus Eu adoro Madri e Granada Que a gente foi pra Jornada Lá em 2011 Tive uma experiência Muito boa Você morou aonde? Na Espanha? Foram realidades diferentes Eu morei em Toulon Ah, na Espanha? Na França Tá Eu confundi a pergunta Na Espanha Eu fiquei um tempo Em Madri Na comunidade das irmãs Que cuidam de Na época cuidavam, né? Hoje Acho que fecharam lá De uma casa De idosos Que cuidam de velhinhos Pensa Gente, eu me diverti demais lá Porque você encontra os velhinhos E a linha cheia de mania Eu me divertia Tinha uns que comiam a banana E pra ganhar outra Que eles faziam? Eles pegavam e deixavam a casca certinha Montadinha na mesa E falavam Hermana Quero outra banana Não, tipo E deixavam a casca aqui Pra dizer que não tinham comido Eu não me lembro Mas acho que pra enganar as irmãs Eles tinham um monte de coisa assim Que eles faziam Aí outros falavam Eu não posso ir à missa Porque eu estou com dor no joelho Eu estou com dor no joelho Então assim Eu me divertia demais Com os velhinhos, né? E essa missão na Espanha Eu cantava mais nas missas internas mesmo Assim, em Madri Só que eu fiquei pouquíssimos dias em Madri A minha missão mesmo foi em Alcói Ali na Diocese de Valência Não conheço Uma cidade histórica, né? Bem, com várias tradições Assim, né? Lá, inclusive, foi na casa Onde a gente ficou É a casa onde existe o milagre Do menino Jesus de Praga Que se inclinou A imagem que se inclinou Pra mostrar onde estava a Eucaristia Que foi roubada E eu fiquei na casa Justamente onde tem Essa imagem milagrosa Acho que eu tinha ouvido já esse milagre Menino Jesus de Alcói, né? E essa missão na Espanha Ela foi muito produtiva Mesmo sendo três meses, né? Porque lá existe um estilo musical Mais tradicional No sentido de órgão No canto mais Aveludado, gregoriano, né? E o meu jeito é o quê? Voz e violão E voz rasgada Aí a Bahia fala alto Nessas horas Aí, meu irmão Eu falei Ou os espanhóis vão perder a fé Ou vão achar maravilhoso Ou vão ser avivados Vamos ver o que vai dar isso aí, né? E aí eu tocava nas missas Lá, tocava nas missas De repente eu fiz uma música Eu compus algumas músicas Muitas músicas minhas Nasceram nessa missão da Espanha E teve algumas que eu compus Até em espanhol E cantei Ficou lá As irmãs ficaram cantando Depois que eu voltei pro Brasil E teve uma que até saiu no jornal Pra você ter uma ideia Caramba A gente cantou Eu fiz pra crianças, né? Eu fiz pra crianças E a gente cantou Um ginásio cheio de criança E a gente cantou E dançou com as crianças Essa música E aí Saiu no jornal depois E a música Ficou uma música tema E até hoje Pode ser Até hoje Essa música é cantada Na cidade de Alcói Uma música de criança Nossa Uma música infantil Então assim Eu tive que pregar lá E foi um grande desafio Porque eu tive que pregar No seminário de vida Convidado pelos padres de lá Os padres da Espanha Os padres carismáticos, né? E eles queriam que eu pregasse No seminário Contando um pouco Do meu testemunho Uma coisa assim Não sei se foi o seminário de vida Não me lembro E nesse dia Tinha cinco padres E eu não sabia falar direito Espanhol, né? Eu tinha pouquíssimo tempo Que tava lá Nunca estudei espanhol Aí foi aprendendo lá, né? Assim, na vida lá Aí eu fui no meu portunhol, né? Na pregação Mas eu fui falando Aí às vezes Quando eu falava Uma palavra errada A irmã Já morava lá Me corrigia Mas essa ousadia, né? E eu falei assim Mas Jesus Como que eu vou pregar espanhol? Como que o senhor Me pede uma coisa dessa? E aí quando eu cheguei lá E não é como se fosse Argentina Que é um país próximo Do Brasil Entende? Mas é Espanha Minha raiz, né? Lá o ser Tem que ser Aqui com a língua Em cima da boca Não é grácias Não é grácias É aquele perfeito Sim É um espanhol Bem mais complicadinho, né? Aí Quando eu cheguei lá Eu vi que tinha Os cinco padres lá Assistindo Um povo Tinha religiosos De outras congregações Aí eu falei Jesus O que eu vou fazer? Eu falei Meu Deus Aí ele falou assim Eu vou falar Eu que vou falar em você E eu fui na minha simplicidade Mas foi um desafio, né? O padre Ele depois veio me agradecer, né? Pela A charla, né? A palestra E Inclusive Queria que eu voltasse Pra pregar no Congresso Nacional Da Renovação Mas falei Não Calma 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 lá Não tá dando O vaso é demais Mas eu percebi Que foi muito produtivo Porque eu já cantei músicas Em espanhol Minhas Traduzi músicas Soy libre Então eu cantei Músicas minhas mesmo Pra eles E foi Na Espanha Foi um pouco Desafiador também Mas em outro sentido Por causa da língua Que é um pouco mais complexa, né? Na França E na França Eu fiquei só um mês Em missão Porque eu precisava Cobrir A parte musical De uma irmã Que precisou operar E essa irmã Inclusive ela é da Itália Pra você ver E ela teve que ir pra Itália Fazer uma cirurgia E ficar lá um tempo E aí as irmãs Precisaram da minha ajuda Então a madre pediu Que eu ficasse um mês Lá ajudando na parte Pra cantar mesmo Cantar na paróquia Cantar nas missas E era bem época E eu peguei bem a época Do final de quaresma Trídeo, pascal Tudo isso Você imagina É bom pra desenvolver logo Pegando brabo mesmo, né? Você imagina eu tentando Aprender a cantar francês Jesus Esse foi em Tulon Foi em Tulon Sim, sim Tem Shalom em Tulon Se não me engano Sim, deve ter Ah, sim Eu encontrei o Pedro lá Conheci vários irmãos da Shalom Amanda Pinheiro Acho que morou lá Mora lá Na época era o Pedro Que estava também Com o nome dos outros Não sei se você conhece o Pedro Eu conheço alguns Pedros Eu não sei qual Eu não sei o sobrenome dele agora Mas sim, sim Encontrávamos Eles até brincavam comigo Porque eu ia cantar em francês Aí eu soltava a voz, né? Aí eles brincavam Com o gatinho da igreja Que tinha assustado, né? Eu falei Ai, meu Deus do céu Mas era engraçado Então foi mais difícil Aprender francês, então Do que espanhol Sim, mas foi interessante Eu curti pra caramba Eu gostei Gostei demais Eu acho lindo É, foi mais difícil Cantar em francês Foi mais difícil Cantar em francês É, ela não é tão semelhante Quanto a nossa, né? E de comida? É o mesmo De comida da Espanha Ou da França Qual que você achou, assim? Mas Eu tive uma dificuldade Na Espanha Eu fiquei a jornada toda Pedindo Sanduíche de atum Primeiro que era só O que eu sabia falar E também já estava Na vibe De querer comer Coisa mais natural Agora E aí só tinha um nesti lá Que eu tomava Porque não estava mais Tomando refrigerante Não tinha mais nada Que eu quisesse E na França Eu achei, assim Uma variedade Incrível Mais na Itália Só que entre Espanha e França Na França Era riquíssima, né? Até porque é o polo Astronômico, assim No mundo, né? Sim, sim Lá na França Tomate é reconhecido Mais como fruta Que é uma fruta Mas lá eles comem tomate Na rua, assim, né? É, interessantíssimo Igual a gente come maçã E o pessoal vai com o baguete Na mão comendo Baguete de bar do sovaco, né? Meu Deus Nem digo Tomar vinho caríssimo Na rua, assim Tipo um vinho Que a gente pagaria Centenas de reais Na França Você vê muita coisa bizarra Mas a culinária Em si Eu sou uma pessoa Mais propensa Massa Eu gostei muito Porque assim Como eu fiquei Na casa Das nossas irmãs Mas tive a oportunidade De provar Sim Da culinária De ambos os países Sim Então eu gosto Mais da França Também Porque é algo Como que eu posso dizer Mais refinado Os sabores Ah, é incrível Eu lembro Eu lembro de um arroz Que eu comi lá Que tinha um sabor Um pouquinho ácido E ao mesmo tempo Não era Eu não sei explicar O sabor daquilo É incrível Mas era muito bom Eu comi uns peixinhos crus Também de vez em quando Nossa senhora Eu falei Que bom demais Esse trem E no Brasil A gente tem Coisa portuguesa E africana demais E é ótimo Mas quando a gente vai Para um país diferente A gente Opa, que coisa, né? Essa massa Esse trigo Esse jeito de fazer Essa A gente fica assim Maravilhada É verdade Incrível mesmo E eu Eu fechei com comida Para a gente fechar Com uma nota alto Morrendo de fome Mas A partir para lá, né? Não, mas quero te agradecer muito Eu espero que a gente Se encontre pessoalmente Em breve Eu acho que assim Uma coisa boa da quarentena É a gente poder se encontrar E viabilizar Esse tipo de conversa Que em outra ocasião A gente Eu Eu teria mais dificuldade Que a gente Ia se encontrar Pessoalmente Teria que Acertar os horários E os dias E as viagens E os transportes Para poder E aí A quarentena Deus foi lá E utilizou Para a gente começar A fazer esse tipo De reunião online, né? Então Estou muito feliz De ter Te encontrado E poder Saber Aprender um pouco mais E ouvir um pouco mais De você E que a gente possa Se encontrar em breve Ah, eu também Fiquei feliz De conhecer um pouco Melhor, né? O Pedro Percebi, né? O coração simples E desejoso de Deus Continue assim Amém Serento de Deus E com certeza Um dia Nosso Senhor Acho que vai dar Uma oportunidade De a gente se encontrar Pessoalmente Trocar mais umas ideias A internet realmente Vem aí Realmente favorecendo Para a gente poder Conversar, né? Fazer esse bate-papo Até com o pessoal Até com o pessoal Que vai estar assistindo O podcast também Depois, né? Exato Conhecer um pouquinho Da gente aí Legal, que bacana Eu agradeço a oportunidade E agradeço também Por esse carisma, né? Esse carisma Shalom Que está aí dentro De você, né? Que é justamente Viver essa paz interior E exalar essa paz ao mundo, né? Continue firme Abraça aí Para sua esposa Seus filhos Estamos juntos, cara Estamos juntos aí Na missão Obrigadão E peço a tua oração Por nós E pela minha vocação também E eu conto Eu acho que É poderosa a tua oração Então eu tenho certeza Que a tua intercessão Vai ser muito benéfica Para mim E para minha família aqui Rezarei Rezarei com carinho, viu? Obrigado, irmão Deus abençoe Obrigada, irmão Valeu Valeu Tchau 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 Tchau